Agora vamos ver um ritmo que eu chamei de ritmo country, que faz lembrar a música country, quando ouvir. Nós vamos dar uma palhetada. Na nota individual grave do acorde, eu estou aqui com sol maior, por exemplo, ou seja, sexta corda. Vamos dar uma palhetada aqui só. E lembra-se o ritmo swing que nós vimos. Vamos misturar isto com a palhetada na nota grave, ou seja. Nota. Isto é bastante difícil ao início acertar com a palheta aqui na nota, mas uma vez que pratique lentamente e que consiga, o que é que vai fazer? Vai começar a alternar entre a nota, a corda 6 e a corda 5. Ou seja. Ok, isto é um ritmo um pouco difícil, mas é bastante interessante e tem uma aplicação muito boa em vários tipos de música.